A oradora que me antecedeu, senadora Vanessa, tocou novamente na questão do problema político que estamos vivendo, mas eu queria dizer que nós ficamos, eu fiquei sabendo até pelo jornal Valor Econômico, que nos últimos 13 anos, senador Benete, foram criadas 41 empresas estatais, 41 além das que já existiam, 41. E essas empresas estatais, eu gostaria de saber que serviço prestam à população brasileira. Elas geraram um déficit nas contas públicas de 8 bilhões de reais, 8 bilhões de reais, eu vou repetir. E essas empresas, só a folha de pagamento, tinham 5,5 bilhões de reais, a folha de pagamento dessas estatais. Ou seja, um perfeito aparelhamento partidário, político partidário, de empresas estatais criadas com essa finalidade. Porque eu não vejo que essas empresas tenham melhorado o atendimento de saúde, o atendimento à educação, o atendimento à área da infraestrutura, da segurança, por exemplo. Seria muito bom se elas tivessem resolvido esses problemas que continuam os mesmos. Então, nós temos que botar os pingos nos is para reconhecer os erros cometidos até agora. Obrigado. 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 Obrigado.